Vocês sabem que a gente faz política há anos, a gente já foi alvo de perseguição do bolsonarismo, perseguição do petismo, agressão física de toda sorte, de bolsonaristas, mas especialmente de petistas e esquerdistas, de todas as denominações, dessa gente de psolista a perceber, gente que faz stalking na gente, gente que tenta invadir conta bancária, e-mails e tal. O nível de perseguição que a gente lida é grande e não é de hoje. A gente está acostumado e nós nos tornamos homens públicos sabendo que a gente vai lidar com esse tipo de problema. Ok, normal. Mas a novidade aqui é outra, e eu quero começar por essa novidade. A novidade é que nós começamos a atuar politicamente no Nordeste, e todo mundo sabe que houve, em especial ao final de 2022, uma expansão nacional do MBL, nós estamos presentes em todos os maiores estados do Brasil fazendo política e arrumando briga com as oligarquias locais. Então quando vocês viam o Bettega apanhando o Paraná, ele estava enfrentando as oligarquias regionais do Paraná. Mesma coisa quando os meninos foram se meter com os inimigos públicos como uma das grandes facções do funcionalismo público brasileiro. Vocês se lembram, as universidades públicas é um exemplo disso, um grande mamatório nacional. E lá no Nordeste nós começamos a chegar com Faustino, com Sandro, com Pedrinho, com Davi, com Sávio. Nós crescemos no Nordeste e nós começamos a tomar relevância, mas nós começamos a fazer uma política diferente, porque a gente reparou uma coisa. Lá no Nordeste, se você quer não ser um petista, é permitido. Basta ser um bolsonarista e sua atuação política vai consistir na seguinte coisa. Você vai falar que você representa o mito, que você está com o Bolsonaro, sua agenda vai ser sempre nacional, ou seja, você vai falar de pautas nacionais, você xinga o PT nacionalmente, mas localmente você ou se associa com as oligarquias políticas corruptas locais, ou você cala a boca sobre elas. A direita, que cresceu no Brasil, em alguns poucos lugares até rumo a brigas, vamos dizer, com oligarquias locais, com corrupção local, mas no Nordeste a direita é um mero instrumento de arrecadação de votos de eleitores do Bolsonaro. A direita não cumpre um papel político de enfrentamento aos políticos locais. E a chegada do MBL no Nordeste começou a mudar isso. Porque os nossos líderes, eles se metem com os políticos locais. E o que está acontecendo, que é uma novidade, é, nós que somos acostumados a perseguições, a agressões, a coisas desse tipo, estamos começando a naturalizar a ameaça de morte contra membros do MBL. E isso não acontece em São Paulo. A gente já teve um ou outro caso em 10 anos, a gente vai completar 10 anos esse ano. Mas, na velocidade, na intensidade e na gravidade que nós estamos vendo no Nordeste, nós nunca estivemos aqui. Eu estou falando isso porque eu estou temendo pela vida do Sandro Filho. O Sandro Filho é o nosso candidato a vereador em Salvador. O Sandro Filho tem 18 anos. É um menino brilhante, vocês conhecem o trabalho dele. E ele, de coisa de um mês pra cá, começou a receber ameaças. Eu vou explicar o que aconteceu assim, eu vou falar, porque eu falo aqui de São Paulo. Eu estou numa posição mais segura que o Sandro. O Sandro não apenas critica o governador, que é, por si só, uma bizarrice, mas ele se meteu com o Gedel. O Gedel hoje é um dos alicerces de sustentação do Jerônimo e também do candidato do PT à prefeitura de Salvador. E o Sandro denunciou o Gedel. O que aconteceu? O Gedel deu um alerta, ó, essa eleição vai ser uma carnificina. Ele avisou publicamente. Não foi o ACM, não foi ninguém que não é de esquerda que bateu no Gedel. Foi o Sandro. O Sandro começou a receber ligações com ameaças de morte. A equipe dele está sendo avisada pra não andar em certos bairros. Estão avisando o seguinte, ó, já já vai, fica andando de carro por aí, vai ter uma blitz, vão colocar droga no teu carro, você vai preso. É nesse nível. A primeira ligação que ele recebeu com ameaça, eu estava perto. Eu vi, eu vi a cara dele. O Sandro é um menino negro e ele ficou branco. Ele ficou pálido. E é um garoto de 18 anos recebendo ameaça de morte. Guardo o Sandro aqui. Lauro de Freitas, que é uma cidade logo ao lado de Salvador, tem um Andrei que é uma liderança nossa, que está arrumando briga com prefeitura, que é a Moema Gramacho. Que é a mesma naipe. As mesmas coisas começaram a acontecer com ele agora. Uma semana depois do Sandro. Corta pra Natal. Vocês conhecem o Faustino. Governadora do PT. Mesma coisa. Porque o Faustino, ele faz fiscalização na prefeitura. O Faustino fala de desmando, ele fala de corrupção. Ele não está só falando, eu sou de direita, sou conservador. Ele não está fazendo isso. Ele está fazendo um papel de fiscalização. Típico do MBL. Porque esse é um tipo de trabalho típico nosso. Nós mostramos nosso valor pra vocês, não falando que nós somos leais ao político A, B ou C. Nós mostramos nosso valor colocando nossa pele em risco em nome daquilo que a gente acredita. A isso dá seu nome de skin in the game. Entendeu? Que é botar o teu na reta e se arriscar pelo que você acredita. E aí a gente fala, eu quero o teu voto, porque eu me provo no risco. E não fico só escondido atrás da saia do político A, B ou C esperando a validação dele. Faustino aconteceu isso agora. Agora. E ele ainda está tendo problema, porque agora tem um cara que era supostamente de direita, que foi até abandonado pelos bolsonaristas. E esse sujeito está também indo pra cima dele. Sávio, nosso pré-candidato, o candidato lá em Recife. Mexeu com a família Campos, que é uma família de mafiosos lá. Começou, guarda civil metropolitano, não deixa ele gravar vídeo na rua, ameacinha, gente chamando ele de canto. Que é uma coisa que parece ser comum lá. Eles mandam um vereador, um funcionário público, te mandar uma ameaça auricular. Tá, 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 tá. Pedrinho. Pedrinho, vocês já sabem, já foi perseguido por facção criminosa a coisa de quase um ano atrás. Vocês já acompanham, né? A gente teve que esconder o Pedrinho durante um período, no final do ano passado. Pedrinho agora é candidato a vereador lá em Fortaleza. Pedrinho gravou um vídeo contra o prefeito que é do PDT. A equipe dele foi inteira espancada e está recebendo ameaça. Então tem uma coisa em comum. Praticamente todo mundo que é candidato oriundo do MBL que faz um trabalho de fiscalização no Nordeste está sendo alvo de ameaças das mais graves. E vocês sabem, se tem um local onde morte de vereador é comum é no Nordeste. Eu sei que a esquerda adora falar da Marielle Franco, né? Mas quem está recebendo ameaça de morte de político vindo da esquerda é o MBL. Somos nós. Aí eles vão ficar escondidos atrás da imagem da Marielle Franco enquanto vereadores em estados governados por eles são mortos. E agora jovens que estão tentando mudar a política estão sendo ameaça estão recebendo ameaça de morte. Não é ameaça de morte. A gente teve reunião com o jurídico hoje a gente vai soltar uma nota oficial hoje. O caso do Sandro é o caso mais grave da natureza e a origem desses ataques. Mas nós vamos ter que fazer ações e campanhas então eu estou pensando amanhã a gente fazer uma ação conjunta porque a imprensa local e eis um ponto como a imprensa nesses locais ela é comprada e ela é comprada pelos governos em geral pelo governo estadual elas são compradas isso quando a imprensa especialmente as retransmissoras de Globo SBT e Band não pertencem a famílias de políticos então a família Collor tinha concessão a família Sarney tinha concessão todos esses caras pegavam as grandes concessões das redes de TV e traziam pra si tá? E isso está rolando agora eu vou gastar esse começo da live que é o momento mais nobre tá? Porque assim pode ser que aconteça alguma coisa com esses caras e eu vou ficar verdadeiramente eu vou me sentir responsabilizado por isso porque eu não sou o Bolsonaro que bota os outros em risco e fica ah nem conheço não 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 eu preciso fazer alguma coisa pra evitar que esses caras sofram e se for o caso eu pedir pra eles tirarem a candidatura eu vou pedir se for o caso eu falar Sandro não vale a pena se muda pra outro lugar porque não vale a pena o menino desses sofrer algo por conta de mafiosos tá? não vale a pena eu digo assim não vale a pena mesmo ele tá ele tá se arriscando real ou falar isso com o Pedrinho seja com quem for cara tá? porque não vale não vale não vale não vale não vale não vale mesmo isso prejudicando o trabalho nosso lá na frente cara talvez a gente tenha que ter mais estrutura pra permitir a situação não sei a gente vai ter que ter seguranças equipe de segurança pra poder trabalhar nesses lugares é muito diferente daqui tá? eu vou botar alguns vídeos pra eles explicarem o que tá acontecendo tá? pra vocês darem uma olhada bora lá bora promete campanha triste caso adversários o ataquem para desgastar geral abre aspas o Pedel promete campanha triste caso adversários o ataquem para desgastar geral abre aspas se tentarem desgastar geraldo o vinculando ao meu drama político terá uma das mais tristes campanhas que já se viu conheci o inferno e não sinto calor e será um carnificina e evidentemente que aí aí eu vou usar o que tenho que usar e posso me garantir que tem muita coisa pra você usar o que é que você quer dizer quando você se refere a carnificina a campanha mais triste da história da cidade qual é o recado que você quer passar falando desse jeito falando isso abertamente na imprensa a única coisa que eu tenho a dizer pra você Gedel é que eu tô com o coração muito tranquilo eu vou continuar fazendo tudo que eu tô fazendo vou continuar batendo de frente com você vou continuar ligando Geraldo Júnior a sua situação porque eu sei que vocês fazem parte do mesmo partido do mesmo grupo político e você não pode apagar o seu passado você foi preso condenado por roubar o dinheiro público você foi investigado pela polícia você foi preso pela polícia e hoje você só não continua preso porque no Brasil não existe punição pra político corrupto e aí irmão independente do que você está se referindo quando você fala de carnificina de campanha triste quando você fala dos meios que você vai utilizar você não vai conseguir o futuro político da Bahia não vai pertencer a você se depender de mim lutarei até a última gota de suor pra não deixar que a Bahia vá pra sua mão e o último recado que eu tenho pra você que Deus te abençoe e é isso aí honestamente cara minha condição normal eu falei ah o Sandro é foda o Sandro e tal cara eu não sei cara assim se o ideal foi ele tirar a candidatura eu prefiro que ele tire a candidatura sendo bem honesto é diferente eu já morei na Bahia eu conheço a Bahia e as coisas são diferentes lá quando as vezes eu ia trabalhar nas cidades próximas mesmo lá indo pra Simões Filho indo pra Camaçari você via na estrada desova de corpo é diferente é diferente tá e eu não quero as coisas que eu já vi lá eu não quero que seja um amigo meu e é um cara que tá começando a vida agora Sávio os vídeos são antigos você vê que é de 7 de julho esse do Sávio tá eu tô juntando agora porque tem um padrão olha isso ô galera tô gravando o Change My Mind aqui ó no Marco Zero contra o Lula aqui ó fixe de 200 reais pra quem me convencer que o Lula não tá fazendo o bom governo aí a prefeitura do João Campos os fiscais aqui que eu não vou filmar a cara deles aqui ó vieram aqui dizer que eu não posso gravar o Change My Mind aqui por que eu não posso gravar? muito curioso isso tá acontecendo agora logo depois de eu ter gravado o vídeo com o Pedro Campos perguntando se a família dele é tão boa porque Pernambuco continua tão pobre o irmão dele mandou os fiscais aqui agora os funcionários da prefeitura pra vir me perseguir mas eu não vou sair daqui não vou continuar gravando aqui nessa porra porque a família Campos não vai me dobrar eu não vou dobrar os joelhos pra essa família oligarca não o caso dele isso aí foi 7 de julho outras coisas foram acontecendo depois galera da política local tira o pé pra que fazer isso? você não precisa disso você é um menino novo o Sávio nem é tão novo assim então coisas foram acontecendo com o Sávio vamos pro próximo tá esse aqui do Pedrinho é o seguinte foi porrada pura e simples tá agora turma do atual prefeito que é o Sarto Jorge João Sarto não sei o que é Sarto pera aí rapidinho deu pau ele mandou um vídeo de dezembro o Pedrinho é muito organizado eu pedi pra mandar me manda um vídeo da agressão recente aqui do Sarto agora lá agora foi agora isso aí e essa rua de babão que chore porque o Sarto não vai ser eleito hoje não vai ser festinha no PDC não viu menino se prepare Sarto tamo chegando chega aqui ó isso aqui é as multas por viseira a gente tá de Sarto cheio a gente tá de Sarto cheio isso sim eu tô cheio de multa por viseira aqui na minha mão chega chega da indústria da luta em Fortaleza acho que é outro vídeo ainda pera aí é cara assim esquece eu mostro o Pedrinho depois o ponto assim o riso recentemente apedrejaram os caras mas acho que foi esse aí esse aí que eu não sei se ele tem a contar com as imagens não é não é é o recente assim a turma o que rolou a turma do prefeito deu porrada neles isso aí já virou BO isso já tá em investigação e são crimes que foram cometidos agora num período de começo de eleição eu me espanto porque todo mundo fala ah no Nordeste tem uma questão de coronelismo e de uso de violência durante o pleito que vocês não estão acostumados aí no Sul toda vez que eu ia pro Nordeste qualquer evento que a gente fazia a galera falava ó aí no Sul vocês são Nutella vocês são Nutella o jogo aqui é outro hahaha e eu sempre fui não calma aí calma aí aqui também não não eu tô vendo que o jogo aí é outro mesmo não é que a gente vai tirar o time de campo não é que a gente vai se assustar é que os caras querem que os caras permitem que você faça política não sei se vocês entendem isso os caras permitem falam você quer fazer política você quer que seja entendeu quer falar que você é de direita seja só que você não vai entrar em certos assuntos e você entrar em certos assuntos no Nordeste dá merda dá morte é por isso que recentemente não sei se vocês souberam o Pedrinho que tá aí ele foi pegar uns escândalos de corrupção que estavam acontecendo no interior do Ceará ele rodou o Ceará sozinho e tava denunciando esquemas ali dentro do Ceará ele e o jornalista foram fazer isso o jornalista morreu deixa eu avisar vocês o jornalista que fez as denúncias com o Pedrinho morreu ele morava no interior do Ceará mataram o cara tá o que você tá vendo aí na tela tá aí na tela ó diário do poder comando vermelho e ameaça a jovem que denunciou o MST e governador do Ceará foi recentemente janeiro desse ano na esteira dos ataques estavam acontecendo então a gente tá agora porque a gente tá indo para as nossas primeiras verdadeiras eleições com figuras oriundas do MBL participando no Nordeste a gente tá agora aprendendo o tamanho da bronca aprendendo assim é bizarro o caso do Pedrinho tá o Pedrinho eu digo assim ó o caso mais grave específico é o do Sandro o histórico mais assustador é o do Pedrinho o Pedrinho ele tá em Fortaleza ele começou a agir politicamente ele é um menino corajoso vocês conhecem ele o Pedrinho é um menino que o Boulos bateu nas eleições de 2022 ele meio que foi fazer uma mãe falendo o Boulos o Boulos desceu uma porrada com os militantes nele mandou bater o Boulos responde por isso na justiça até hoje tá ó o Boulos nega até acredito adolescente do MBL e o Boulos bateu nele quando ele era menor de idade tá é é bizarro é bizarro aí é o caso Boulos nega ter agredido o adolescente do MBL em ato na Paulista apoiadores do candidato desferiram socos e chutos no jovem que o abordou a PM tentou deter Boulos em flagrante sim eles foram prender o Boulos tá porque o Boulos foi pego em flagrante com o time dele dando porrada num adolescente ah não gosta do método do MBL e tal acha que o MBL é o seguinte cara não responde se afasta a risada pode sabe ou sai aqui não quero é do game do game normal agora da porrada mandar da porrada isso é cruzar linha eles espancaram o Pedrinho tem aí o vídeo tá passando pode falar pode falar tá aqui ó aqui a imagem aqui ó a galera linchando ele entendeu então o Pedrinho o Pedrinho é acostumado só que lá a coisa anda em outra sintonia ela anda na sintonia do assassinato entendeu inimigo político no Nordeste termina na vala inimigo do político de quem tem poder termina na vala eles comandam de verdade as polícias eles comandam parte do judiciário e a imprensa você não consegue na imprensa local ter o espaço pra falar pra dar tua versão dos fatos ou pra contar ó tá acontecendo isso que a imprensa local abafa entendeu aqui ó cadê o do Faustino 19 de fevereiro é impressionante isso você se viu acabei de fazer um BO de ameaça à minha integridade física não é a primeira vez que acontece já aconteceu inúmeras vezes muitas pessoas utilizam de fake pra me ameaçar no Instagram ou qualquer outra rede que seja já tomei quase uma facada no passado eu consegui esquivar graças a Deus e a orientação dos meus advogados é o seguinte vai me ameaçar você vai ter doido de cabeça agora infelizmente quando ameaça com fake a gente não consegue ir atrás mas ameaçou com perfil pessoal a gente vai pegar o teu nome a gente vai encontrar teu CPF e você vai ter doido de cabeça vai ser isso que vai acontecer daqui pra frente esse caso em especial por incrível que pareça vocês sabem que eu sou um combatente contra a esquerda aqui no Rio Grande do Norte principalmente aqui em Natal depois de inúmeros vídeos batendo na Natália Bonavides depois de pegar um amiguinho da Natália Bonavides que é o Rafael Mota lá na praia esse cara que me ameaçou agora a Natália Bonavides o segue eu não vou afirmar nada pra não ser leviano mas pode ser que tenha alguma coisa aí então tá registrado quem estiver me ameaçando quem estiver querendo impor algo a minha integridade física eu tô tranquilo o Deus que eu confio é maior do que qualquer investida dessa a gente vai continuar o trabalho é só o começo o que eu só digo pro Faustino e pra todos os outros eu entendo que eles confiam em Deus eles são confiantes mas é o seguinte cara confio em Deus mas não é bom dar chance pra azar confio em Deus mas não dê chance pra azar eu não quero assim vocês são pessoas sensacionais eu volto a colocar sobre os rapazes são pessoas que estão correndo risco físico risco pessoal nesse projeto de mudança que eu sou um dos criadores eu sou um dos fundadores do MBL então eu me sigo responsável eu prefiro que eles não corram esse risco eu prefiro que eles não corram esse risco de verdade não eu vou dar a vida pro cara não dê sua vida por isso dá pra fazer de outra maneira às vezes a gente tem que dar um passo atrás pra dar dois pra frente entendeu a gente não tá aqui por causa da eleição e assim eles são meninos muito corajosos muito, muito corajosos só que não é nem sobre eleição mais porque se eles pararem de falar desses políticos eles podem concorrer e vão ganhar as eleições e ficar quieto é sobre denunciar certas coisas é sobre falar de certas coisas é sobre falar de certas pessoas e aí eu faço um apelo pra todo mundo que nos acompanha no Nordeste tá eu preciso de ter esses caras eu vou ter a disposição de segurança de alguma maneira contato com a imprensa segurança eu preciso disso contato com imprensa e segurança não tô pedindo nada além disso não é dinheiro não tô pedindo nada ajude a elegê-los não tô falando disso minha preocupação não é em nenhum sentido eleitoral minha preocupação é esses caras precisam de segurança esses caras estão de contato na imprensa porque do jeito que tá e como as coisas são muito dominadas lá eu tô me sentindo impotente em ajudar os caras não é fácil a situação não esse tipo de coisa me atormenta de verdade então acho que eu começo os 20 minutos iniciais aqui do programa eu fico feliz que a galera deu like que tá com a audiência porque eu precisava falar isso de uma maneira ou de outra vocês viram o que aconteceu com a Amanda aqui mas aqui é São Paulo a coisa mas mesmo que tenha o primeiro comando você sabe não tô falando que ele tem relação com o que aconteceu com a Amanda acho que foi muito mais uma coisa ideológica nem eu nem o Kim ninguém nosso vai conseguir dormir com pessoas mais novas do que a gente são pessoas mais jovens que se inspiraram na gente correndo um risco num projeto que a gente ajudou a criar eu não quero ver conheço os pais do Sandro conheço os pais do Pedrinho não conheço os pais do Sávio não conheci a mãe do Faustino e eu não quero ter que sabe conversar com eles num contexto de alguma merda acontecer com os filhos deles entendeu eu não quero